Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado, dos direitos fundamentais, do direito à vida e à saúde. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos realizar a leitura do ECA atualizado para concursos por este capítulo que vai do artigo 7º ao artigo 14. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar o ECA para concurso, pause o vídeo e veja o primeiro vídeo sobre esta série da leitura do ECA. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe, principalmente, suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar dos direitos fundamentais, do direito à vida e à saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. 3. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e as políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre da gestação ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção da mulher. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contrarreferência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período de pré- e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. A assistência referida no § 4º deste artigo deverá ser prestada também às gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como às gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar e saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criação de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e o parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação da cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com o filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para acolhimento do filho em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. As ações destinadas a efetivar o disposto no capte deste artigo ficarão a cargo do poder público em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas, individuais ou coletivas visando ao planejamento, a implementação e avaliação de adoções de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável de forma contínua. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar utilizando o corpo técnico já existente. É assegurado o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso e ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais, de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade de saúde, sem prejuízo de outras providências legais. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar os seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à justiça da infância e da juventude. Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, os CREAS e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando o projeto terapêutico singular que inclua prevenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção das enfermidades que, ordinariamente, afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para os pais, educadores e alunos. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. O Sistema Único de Saúde promoverá atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes de forma transversal, integral e intersetorial com as demais linhas de cuidado relacionadas à mulher e à criança. A atenção odontológica à criança terá função educativa protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e, posteriormente, no sexto e no décimo segundo anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. E assim concluímos este vídeo da série de leituras do ECA atualizado, a Lei 8069, de 1990, dos Direitos Fundamentais, do Direito à Vida e à Saúde, o ECA para concursos. Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Navegue pelas playlists do canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar. Um forte abraço e até o próximo.